O Reino Unido está em contagem regressiva para o Brexit, a saída da União Europeia marcada agora para o dia 31 de janeiro. Aqui em Londres eu conversei com algumas autoridades brasileiras e também com ingleses para saber o que o Brasil pode esperar do Brexit. E o que me disseram é, inclusive, que eles têm uma expectativa positiva dessa saída, porque com o fim de determinadas regalias para países europeus, outros mercados, outros países podem aparecer como sendo interessantes para o Reino Unido, entre eles o Brasil. A Embaixada Brasileira criou o Brasil Brexit Watch, o Observatório Brasileiro do Brexit, é um portal que reúne as regras que já foram divulgadas para importações e exportações. A intenção é que empresários brasileiros já possam ir se adequando e vendo aonde eles podem ou ampliar ou se encaixar nesse novo mercado. Na educação, a expectativa também é positiva, isso porque as universidades britânicas estão entre as mais internacionalizadas do mundo. São mais de 700 mil estudantes daqui que vêm de várias partes do mundo e eles não pretendem reduzir esse número. A União Europeia é, por sua vez, o principal destino dos britânicos, então também com a saída do bloco, pode ser que outros países se tornem atraentes para os estudantes britânicos, entre eles o Brasil. A gente ainda tem mais ou menos um ano de transição para a adequação das novas regras, discussão das novas regras que vão ser definidas para cada setor, então muita coisa ainda pode acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.